Fala ai pessoal, que que falando em peixes e bem vindos a mais um vídeo de tanque online E galera, teve um tiro Galera, me desculpe por não estar postando no vídeo recentemente Ah, me ajuda Ah, porra A gente estava postando no vídeo que depois da live stream que eu fiz É, vocês viram, eu gostei do apoio de vocês, o que vocês me deram Mas, a live stream eu sei que ficou meio bosta, mas vocês apoiaram mesmo assim E eu queria agradecer o carinho de vocês Que é muito bom por aqui pro canal E galera, sabe aquele vídeo que eu dei o aviso Sobre... A live, mas galera eu voltei, eu dei uma pausa aqui Rapidão, não sei porquê, mas tinha parado de gravar Sei lá, mas beleza As últimas vezes eu postei a live E depois disso eu não enviei mais vídeo Porque eu baixei o photoshop há pouco tempo E tô, digamos assim, aprendendo a fazer uma imagemzinhas boas, sabe E eu tô, sei lá, eu tô querendo ser GFX agora Mas não, não, digamos assim, eu não vou parar de fazer vídeos de tanque online Eu sou um gamer galera Eu fiz o canal só para gamers Só para game E tutoriais Mas depois dessa, um dos tutoriais me ajudaram bastante E eu queria agradecer a todos vocês que assistiram esse tal tutorial Mas vocês que apoiam a série de tanque online não assistiram Mas tanto faz Não importa tanto Olha o cara da abimental aqui Aí É que eu tô dando muito crítico Ah, porra Matei Ih, por esses últimos três, digamos, três dias Bugou o bagulho Peraí Ah, não Eu tô sempre bugado, galera Esses dias a internet daqui da cidade tá ruim Mas Eu não vou estar Não vou parar De fazer vídeo de tanque online não Vou fazer M1 Se eu comprar, né Era a arma M1 Ah, porra Porra Ih, já Sei lá É isso Eu tô aqui com o Smoke e o Viking E galera, como vocês viram agora há pouco É, eu tô dando um lagzinho bruto Olha isso Como vocês viram agora há pouco Eu tô com uma Digamos assim, uma pintura nova Eu nunca tinha Eu nunca trouxe nenhuma pintura aqui pro canal Eu só trouxe armas e carrocerias Tá bugando demais, galera Peraí Que eu vou Deixa Tentar estabilizar o bagulho aqui rapidão Mas acho que já estabilizou Não sei Tá dando muito bug Olha isso Peraí, galera Rapidão Beleza, galera Eu acho que estabilizou o bagulho Mas Eu não vou deixar de postar vídeos Eu tô Agora tô querendo ser GFX Mas não vou deixar Não vou parar de ser gamer Eu tô fazendo alguns banners e tal Comecei a fazer banners Pra meus irmãos de Minecraft e tal E Tá bem bom Essa logo agora que eu criei É eu que fiz Logo que eu troquei Aliás, foi eu que fiz E Isso Provavelmente não importa Vocês querem saber de jogo Eu estou com uma pintura lava Eu nunca tinha Nunca trouxe nenhuma pintura aqui pro canal E essa vai ser a minha primeira Eu vou tentar Sabe aquelas Aqueles vídeos que todo mundo faz Que tem Capa do vídeo Agora eu vou tentar fazer algumas capas Boas Assim Pô, eu sou muito vesgo E vou tentar dar o máximo Pro canal Eu vou tentar postar um vídeo Não é Não tô prometendo nada Mas eu vou tentar Postar um vídeo por dia E Vai ser Não é uma promessa Galera Eu não prometo nada Vou tentar também Trazer Algumas live streams Olha Claro Essa Putsgrilo Vai Ela é minha amiga Porra Vem Quatro Mas Eu vou tentar Postar mais Eu Um Pessoal Um inscrito meu Pediu pra mim fazer uma de smoke Não sei quem foi Eu tenho Bastante comentários Pedindo armas Bastante não Digamos assim Não é tão bastante Mas Dá pro gasto É Eu tô com um smoke E uma nova pintura Que é a Lava Ela dá Quarenta por cento De Sai de mim Debilode Cara É mó deb mental E Ela tira Quarenta por cento Ela reduz Quarenta por cento Do dano De armas De gelo Se eu não me engano Aí é bem boa O smoke Ele tem quinze por cento Arma smoke No M0 Tem quinze por cento De chance De dar um acerto Crítico Enquanto um tiro Dele dá tanto O acerto crítico Digamos assim Dá dois 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 tiros E um tiro só Dois de dano Ah sei lá Ah sei lá Tipo um tiro Dele dá quinhentos Com o crítico Dá digamos assim Mil Só uma estimativa Não significa Que ele dá mil Mas a arma smoke É bem boa Porra Olha E crítico Já caiu Que tiveram um rank alto A maioria do pessoal Pega Pega Freeze M1 E Digamos assim Freeze M1 É uma arma muito boa É uma arma muito boa Mesmo E A maioria do pessoal Compre Eu comprei Ricochet M1 Na minha conta americana E Me arrependo disso Ele me ajudou A passar de muitas fases Eu Passar de muitas fases De Aumenta muito O meu nível Aumentou muito O meu nível Bastante Mas Não é aquelas Armas Tipo Se você tiver um bom dinheiro Para investir Em arma E carroceria Compre o Freeze E o Smoke O Freeze não É Compre o Freeze E Digamos assim O Zangão Isso aí Não é zangão É É zangão Porra Eu estou só Errando Velho Puta que Pareu Aí você tem Uma ótima Carroceria Que dê velocidade De defesa Bastante E Tem uma arma Muito boa Que Se você for Pro Em Congelar Os outros Ficar rodeando Enquanto ele está Congelado E muitas Coisas Assim Assim Ah Sei lá Tipo assim Você congela E fica Rodando Atrás Do cara O cara Não vai Virar Porque ele Está Congelado Né Mas Sai daqui Psicopata Debe mental Quero matar o cara Escolta Escolta aí Galera Quer dar uma De doido Filho da mãe Vai ter capotado Seu palhaço Porra Nem peguei Olha isso Terminar o vídeo Por aqui Galera Na minha cidade Está muito ruim Não me pergunte Que cidade é Que eu não vou falar Porque eu sou do mal E Está muito ruim A internet Olha isso Meu Deus do céu E é isso Galera Esse foi um Dos banners Que eu fiz Que é A minha logo Eu fiz bastante Tem bagulho E bagulho E texturas E tal E E Galera Eu vou tentar Postar um vídeo Por dia Não prometo nada Mas Ah Sei lá Não sei o que Falar Eu sou meio Debilóide Eu postei Essa Digamos assim Essa arma E a pintura Vou tentar trazer Algumas capas De vídeos melhores Vou tentar Postar mais vídeos De tanque online E galera Aquele último vídeo Que eu falei Que eu não ia mais Jogar tanque online É só mentira Não Não é só mentira Mudei de ideia E o tanque online É muito bom Não é Essas coisas Mas eu sei que vocês gostam Então galera Deixe o seu like Porque eu sei Que muitos youtubers Falam Que Que editar É bem difícil E o pior É que é E eu queria Agradecer Aos Dez mil Views Eu estou Querendo fazer Uma live Porém Minha internet Não está permitindo Obrigado Aos 178 Iscritos Eu estou quase Para chegar Em 8 mil Ou quem dera Em Em 180 E Agradeço A participação De vocês Todo no meu canal Então galera Deixe o seu like Porque eu Sei que Vai demorar Demais Para editar Colocar uma Qualidade boa Estou tentando Comprar uma Placa de vídeo Para melhorar A renderização Dos meus vídeos Para vocês E a gente Se vê na próxima Valeu galera